É feriado, dá aquela preguiça. O alongamento é assim e assim. O treino é uma animada pelada com o Juninho distribuindo os coletes e Antônio Lopes jogando a bola para o alto. Mas será que essa tranquilidade deve ir para dentro de campo? Eu acho que a gente tem que jogar para ganhar. Não pode dar mole não. A gente tem que ganhar esses dois jogos que faltam, fazer seis pontos para a gente poder estar melhor entre os oito. Vasco e Cruzeiro já estão classificados, mas o jogo de hoje vale mais do que a vice-liderança. Terminar a fase de classificação em segundo lugar pode ajudar muito nas próximas etapas do campeonato. Os quatro times mais bem classificados vão realizar duas das três partidas das quartas de final em casa. A vantagem permanece na semifinal e na final. Um exemplo, o Vasco fica em segundo lugar. Chegando à final, o time só não vai disputar o título no Maracanã se o adversário for o primeiro colocado na fase de classificação. Hoje, o Corinthians. Agora o objetivo, a motivação maior para que a equipe fique entre os quatro, de preferência, lutar até pelo primeiro lugar, que eu acho muito difícil. Lopes sabe muito bem o que essa vantagem significa. Em 97, dois empates sem gols com o Palmeiras, o segundo no Maracanã, deram o tricampeonato brasileiro ao Vasco.